Hi Scrapers! Eu sou a Tamiri Giroud. Se você é novo por aqui, se inscreve. Aqui tem vídeo toda semana. Já aproveita e ativa as notificações também, assim toda vez que sai um vídeo novo, você recebe um aviso. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês três opções de Planner e Agenda para você comercializar Nos meses de novembro, dezembro e janeiro são os itens que mais saem, gente. Tanto para presente como para uso próprio, muita gente encomenda a agenda com você. E você não sabe fazer o miolo? O vídeo de hoje é para te mostrar opções de miolo pronto que você pode comprar, não custa tão caro, o preço é super, super bom e você ainda tem um cupom de desconto da Tami, tá? Se você quiser usar. Então o link vai estar aqui na descrição para vocês. Eu quero te mostrar três opções diferentes de miolo. A primeira opção é o miolo de agenda. Esse daqui é um miolo de agenda tradicional. Tem aqui os dados pessoais, documentos comercial, saúde e bens, que sempre tem na agenda, né, gente? O calendário do ano todo para 2020, 2021 e 2022. Feriados nacionais, planejamento do ano todo de 2021, que é o ano que vai começar. Aqui tem um planejamento financeiro, aqui tem uma frase e já começa o ano. A agenda, ela normalmente é dividida em um dia por página. Essa daqui tem um dia por página de segunda a sexta e no final de semana, como vocês já viram, ela divide uma página. Então aqui tem o sábado e o domingo junto. Esse tipo de agenda aqui não tem quebra de mês, tá? Então, ó, terminou aqui janeiro, aqui já começa fevereiro em seguida. Então não tem aquela página, né, que faz a separação dos meses, vai seguindo até o final. E quando chega aqui no final, dia 31 de dezembro, tem um planejamento para 2022, que você já pode começar a anotar aqui. Tem também aquele nosso índice, sabe, de endereços e telefones. Então aqui também tem por ordem alfabética. E aqui no final tem algumas informações, né, sobre a agenda. Referência executiva 2021, formato 13,5x20, número de página 352 e em duas cores, como a gente já viu aqui, né, que é esse marrom e o cinza. Ela é muito linda. Então esse daqui é um miolo de agenda tradicional, tá? Lá no site da Ká, você encontra também as duas capas de papelão e a luva plástica para proteger a sua capa. Então, se você optar por comprar a agenda, você também pode comprar as capas e as luvas, ou então só o miolo e só as luvas. Ou então só o miolo, se você já tem o papelão e vai usar uma arte digital, você não necessita dessa luva aqui, tá? Eu amo essa luva porque as minhas capas, elas normalmente, elas são exclusivas. Então, eu faço a decoração, faço várias camadas com recortes de papel e eu gosto muito de usar essa técnica. Vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem de algumas agendas que eu fiz. Então, essa capa, para mim, gente, faz muita diferença, porque quando eu coloco muito volume, eu não consigo fazer a laminação. E quando eu tenho bastante volume, ela precisa ser protegida, tá? Então, para mim, a capa faz muita diferença. E quando eu compro na Studio Office K, eu já compro assim, ó, o kit prontinho. Porque chega para mim, tudo certinho, no tamanho que eu preciso, eu não preciso me preocupar em cortar. E é muito mais fácil para poder começar a minha produção. Lá você também encontra o canguru, que é aquele bolsinho transparente que vem aqui no comecinho da agenda, sabe? Você pode fazer ele em papel também. Eu acho que fica bem interessante. Então, esse daqui é o miolo de agenda. Quero te mostrar também o miolo de planner. E você vai ver a diferença dos dois. Aqui a gente já começa que tem um design diferenciado, né? Então, aqui tem uma página para os dados pessoais. E aqui, em caso de emergência, né? Avisar alguém. Tem a página do calendário de 2021. De 2022. Uma página para anotação. Planejamento anual. Que a gente gosta, né? Eu gosto bastante. Uma página para filmes. Uma página para livros. Uma página de aniversariantes, né? Para marcar os aniversários. Uma página de anotações. E aqui uma visão geralzona do mês. Então, aqui você pode colocar os dias. E fazer as suas anotações. Para você ter uma visão geral do mês. Coisa que na agenda não tem, né? Mais uma página para anotação. Uma página de finanças com as coisinhas já separadas, ó. Não tem receita, despesa, poupança ou investimentos. Despesas variáveis. Aqui a gente consegue colocar um valorzinho também. Próximo mês. Fechamento do mês. Então, é um pouco mais detalhado. Tem um pouco mais de espaço. Para a gente poder escrever certinho. E tentar aí, né? A gente organizar as nossas finanças. E aqui começa a visão semanal. Então, tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Diferente da agenda, no planner a gente tem a visão semanal. Eu prefiro essa visão semanal. Porque desse jeito, eu consigo ver a minha semana todinha em apenas uma página. Eu gosto muito disso. Porque apesar de ter poucos espaços, eu consigo colocar exatamente a informação que eu preciso. Tenho que cumprir um prazo, entregar um vídeo, ter alguma reunião num horário específico do dia. Então, aqui eu consigo ter esse espacinho para amanhã, tarde e noite. E viver de forma bem fácil já a semana toda. Então, eu não preciso ficar passando as folhas para frente, voltando para poder me organizar, sabe? Eu gosto bastante da visão semanal. Você prefere um dia por página ou visão semanal? Qual que funciona melhor para você? Porque para mim, a visão semanal é mais fácil. Mas tem gente que tem muita coisa para fazer, né? Acaba que esse espaço aqui é muito pequenininho. Apesar de ser dividido em três períodos. Mas me conta aí qual que você gosta mais. Chegando aqui no final do mês. Então, tem todas as semanas. Tem uma folhinha aqui de anotações. Então, aí aqui já começa fevereiro. Esse planner aqui, ele está bem minimalista, como vocês podem ver. Ele serve tanto para mulher como para homem. A mulher gosta muito de decorar, né, gente? Eu adoro decorar. Então, eu gosto bastante desse estilo minimalista. E esse daqui, ele tem essas colunas aqui bem fininhas, tá? É um modelo diferente e novo que entrou lá no site. Está saindo bastante para homem esse tipo aqui de planner. Porque ele é bem minimalista e ele é todo azulzinho com cinza, assim. Então, os meninos estão gostando bastante e estão querendo também entrar nessa onda do planner, né? Que agora no Brasil, parece que a mulherada tomou conta. Mas os meninos estão cada vez mais querendo testar um modelo diferente de organização, né? E para mim, essa visão semanal funciona muito bem. E chegando aqui no finalzinho de dezembro, ó. Tem a página de anotação. Página de logins e senhas. Página de contatos. Tem duas páginas de contatos. E aqui, página de anotações. Então, ó. Tem três, quatro páginas de anotações. E uma página aqui para metas para o próximo ano. Com uma frase muito legal atrás. Se a caminhada está difícil, é porque você está no caminho certo. Olha que lindo. Eu adoro planner, gente. Gosto bastante mesmo. E como vocês já estão vendo aqui, além do miolo, você também consegue comprar a capa já cortadinha e luva plástica, tá? Então, tenho aqui as capas para mostrar para vocês essa opção. Para quem, de repente, vai fazer uma arte digital. Você não vai precisar de luva, tá? Se você faz a arte no computador, imprime, faz a laminação e encapa o seu papelão, você não precisa da luva, porque a laminação protege a arte. Beleza? E por último, tem essa visão de planner, que ele é um planner semanal. Então, ele é diferente daquele planner encadernado, porque aqui é como se fosse aquele bloco que vai ficar em cima da nossa mesa. Tá vendo que ele é todo fofucho, ele não tem muita informação, assim, adicional. É realmente para você que é focada e quer ter aquele espacinho só para você organizar as coisinhas dessa semana. Então, aqui, nesse miolo, eu preciso me retratar no vídeo de recebidos que eu falei que achava que não tinha para o ano todo. E tem, gente. Então, desculpa por essa informação errada. Aqui tem folhas para o ano todo, tá bom? Então, aqui tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. São espacinhos menores aqui no sábado e domingo, mas durante a semana aqui tem um espacinho até legal. Esse tipo de planner é para você anotar alguma coisa, assim, que você tem que bater o olho e já se atualizar ali, sabe? Já saber o que você tem que fazer. Porque o espacinho dele, comparando com a agenda e com o planner semanal mesmo, é diferente, né? Então, você só tem apenas um espaço, diferente do planner, que você tem três períodos, que você consegue dividir as tarefas. Então, aqui, realmente, é para você ter aquela visão, assim, de preciso fazer isso e ok, sabe? Uma consulta, uma reunião importante, levar o filho no dentista. Então, você vai bater o olho aqui e você vai ver o que você tem para fazer. Às vezes, você pode usar isso daqui como um cardápio. Você pode escrever aqui o que você vai fazer. Você pode escrever qual a refeição, assim, do dia que você vai fazer. Ou, então, algum ingrediente que você tem que comprar. Você pode colocar aqui no quadrinho de prioridades. Então, esse daqui é bem legal. Eu uso o meu, eu montei aqui com vocês um, que eu coloquei aquele disco do Caderno Inteligente. Então, eu montei com vocês e eu estou usando ele para compromissos e reuniões, assim, algum tipo de trabalho que eu preciso entregar. Então, eu coloco aqui destacado para saber que eu preciso entregar esse material, preciso entregar esse trabalho. Terminou a semana, eu tiro a folhinha e jogo fora, assim, sem dor na consciência. Diferente da agenda e do planner, que eu não consigo fazer isso. Nessas folhinhas aqui, eu consigo, que eu tenho um pouco mais de liberdade. E ela é toda decoradinha. Olha que lindo, gente. Eu sou muito, muito apaixonada nesse miolo aqui. Eu gosto bastante. Aqui tem uma frase, ó. Cultive as amizades como se fossem flores. Então, ele é muito fofo. E todo o miolo da cá vem dentro do saquinho, tá, gente? Super protegido. Então, não vem fora. Eu deixei fora aqueles ali, porque às vezes fica fazendo barulho, né? Incomoda. Então, eu deixei aqui para você ver que todos vêm dentro de um saquinho, assim. Aí, você vai abrir e só realmente pegar quando você for encadernar. Nesse tipo de miolo, eu nem preciso fazer capa, tá? Eu posso tranquilamente, né, decorar apenas essa parte de trás aqui e perfurar aqui em cima, ó. E colocar o airou já aqui, ou o espiral, né? Se você tiver. E pronto. Tá pronto já o seu planner. Você pode colocar uma alcinha aqui também, para colocar uma caneta e ficar mais fácil, né? Na hora de usar. Mas, ele é super simples. Também, eu quero fazer uma capa para ele. Então, você pode, né? Comprar as duas capas, frente e verso. E você vai fazer como se fosse uma agenda mesmo. Você pode fazer até ele em pé. Usar as duas capas e encadernar aqui, né? E fazer para ele ficar em pézinho, assim, na sua mesa. Que fica super legal também. Então, são ideias de uso. Também, eu não tenho encadernadora, não posso comprar. Qual que é a sua dica? Gente, quando eu comecei, eu também não tinha encadernadora. Então, o que eu fazia? Eu pegava a minha capa, encapava a parte de trás, encapava a parte da frente. E levava nesses lugares que tiram xerox, que também fazem impressão de apostila em caderno apostila. Aqui na minha cidade tem uma loja assim. Então, eu sempre levava lá para eles furarem o miolo e as capas para mim. E eles também passavam o espiral já. Então, essa dica é muito legal para quem está começando. Que não tem encadernadora, é só você usar desse recurso que é super simples, né? Você pega o seu miolo e as suas capas já prontinho. Vai lá e ele vai perfurar e colocar o espiral para você. Aqui na minha cidade, eles cobravam 5 reais por cada agenda para poder fazer esse trabalho para mim. Então, eu não achava caro. Eu fiz muita, muita agenda mesmo assim. Vendi muito. E fui juntando dinheirinho, juntando aqui, juntando ali. E consegui comprar a minha encadernadora. Hoje eu tenho encadernadora, eu tenho impressora, mas eu não abro mão de já comprar o miolo pronto assim, com a qualidade de gráfica, que a gente sabe que é excelente. Do que ficar perdendo, às vezes, tempo de conferir se está tudo impresso direitinho, vendo se eu não manchei folha, porque tem impressora que mancha a folha, né? Então, eu prefiro não ter essa dor de cabeça, às vezes ganhar um pouquinho menos, mas saber que o impresso que eu estou entregando é de extrema qualidade. E isso é só o meu jeito de agir, gente. Tem muita gente que faz em casa e eu acho super legal também, mas eu prefiro economizar esse tempo aí que ele está lá, né? Estou mandando imprimir, estou conferindo, estou perdendo tempo, às vezes, montando a arte. Eu prefiro já comprar um miolo pronto e ter mais agilidade e entregar mais rápido o impresso para cliente não ter aquela dor de cabeça de realmente estar lá conferindo e refilando e montando tudo, tá? Então, é uma dica para vocês que querem começar e, às vezes, não tem condições, né, gente, realmente, de imprimir em casa, de, às vezes, encadernar em casa. E você, às vezes, fica desmotivada e fala, nossa, eu nunca vou conseguir trabalhar com agenda, trabalhar com um miolo diferente, porque eu não tenho impressora, eu não tenho encadernadora. Então, eu quero te dizer que você consegue, você é capaz. Às vezes, se você olhar para o lado e você começar a ver as alternativas que você tem e parar de inventar desculpa para o que você tem vontade de fazer e não faz, pode ser um grande passo para um desejo seu, um grande sonho seu se realizar. Então, não desiste, sabe? Tenta, dá uma olhadinha, às vezes, também, eu não consigo comprar muitas unidades, compra uma, compra duas, faz para você, faz para tirar foto, faz aquela arte bem bonita e começa a divulgar que eu tenho certeza que as encomendas vão começar a chegar, porque todo mundo usa agenda, ou a maioria das pessoas usa, né? E isso é um grande incentivo para você começar a ganhar dinheiro. Essas são algumas opções que eu queria muito trazer essa dica para vocês. Se vocês quiserem, o link vai estar aqui na descrição, entra lá no site da Ká, dá uma olhadinha, tem um cupomzinho de desconto também, para quem compra acima de R$100. Eu vou montar, vou decorar essas agendas aqui, esses planners, vou colocar lá na lojinha para vender. Se você quiser, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai lá conhecer minha loja, lá também tem papel para scrapbook da Studio Office K, gente. A Karina lançou duas coleções recentemente, então você pode entrar na minha lojinha ou na lojinha da Ká, comprar as suas coleções, já fazer a sua decoração nas capas, que eu acho que vai ficar um arraso e você vai conseguir vender por um preço super legal, tá? O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham tirado as dúvidas em relação à agenda e à planner, né? Eu trouxe aqui modelos diferentes para vocês verem, para vocês se inspirarem. Deixe seu like aqui para mim, escreve aqui embaixo o que você achou, porque eu quero muito trazer vídeos diferentes e que vocês gostem de assistir, tá? Então, para isso eu preciso da sua colaboração e saber o que você acha e o que você quer assistir. O vídeo de hoje é esse, fiquem com Deus, beijinhos e tchau! 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 Tchau!